Eita Peitada, vai pra peitada Ô louco Deixa até o like aqui Que cara bom, chat, Bellingham Tanta fumaça que eu tô esfocado Tá ligado, né Um palma Hum, errei Aí já era, já acabou pra mim Calma, calma Aqui tem que dibrar, aqui tem que dibrar Nossa, aqui eu joguei, aqui eu joguei Aqui eu joguei muito Aqui eu joguei muito, filho Que move, filho Que move Vai tomando, filho Cê é louco É louco, filhão Neymar Vazou o Neymar jogando Free Fire Vazou Vazou mesmo Aí foi que vazou tudo mesmo Aí vazou tudo Caralho, filho Dibrei muitos caras Tivei um negocinho pra me rilar Esperei o time chegar Acabou o game Ô Neymar Nossa, aí não dá não Aí a mira Aí a mira não gruda não Aí a mira trava tudo mesmo Mil caras na frente Aí não dá, meu parceiro Mira de emulador muito bugada Acho que na moral, velho Não pode ter mais Mano, não pode ter mais ninguém na mira Só um cara Senão a mira fica tremendo toda, mano É foda, velho Nossa senhora, velho Nossa, meu Deus Topei tu, parceiro Tomei 4 peitos de desert, mano Que isso, filho Valeu, Wilson Tamo junto Sabe o que eu sou? Me dá código Codiguinha eu não recebi ainda, meu mano Codiguinha eu não Não tá tendo ainda Não tá tendo Não tá tendo Codiguinha, chat Não recebi ainda nem os Dimas Não recebi os Dimas Não recebi nada ainda Eita Bellingham Bellingham Se ele ganhar Eu faço como uma nação É ele É ele É ele Bellingham O Iluminado O Iluminado O Iluminado O Iluminado Bellingham O Iluminado Bellingham, chat O Iluminado, chat É ele Espantar, né? 40 Nessa voltadinha que ele deu, mano Era a hora, tá ligado, chat? Era a hora, tá ligado, chat? De dar uma... Ele acertava no coco dele, mano Ah, é o Bellingham O Iluminado O Iluminado Carregou a nós Esse round Ah, para cá, mano Você só entrega E fica pedindo help Olha o cara Marrendo pro drop, mano Meu Deus do céu, mano Pula Nossa, mano Isso aqui fosse capa, mano Na moral Nossa, meu Deus Não tira, time Vamos aí Dos lentes aí, ó Vai tomando Vai tomando Aqui você está ligado, né, chat? Aqui você está ligado, né, rapaziada? Aqui é aquela espadorzinha de cria Vai tomando Você está ligado aqui, né, chat? Oh, mano Ah, meu Deus Tomei o tapinha na orelha, mano Tomei na orelha, chat Meu Deus do céu, cara Tomei pulando, velho Meu Deus, cara Lá vai na tan Não, não tem lá o Bellingham Bellingham Ó Capinha Peitada Vai peitada Ô, louco Que isso Ó o Bellingham, filho Vai tomando Não, deixa até o like pra esse cara Deixar até o like aqui, ó Que cara bom, chat Bellingham É ele O Iluminado É ele, chat Não tem o que fazer Quando é ele, é ele, mano O Iluminado Bellingham, mano Friça de coração De meu irmão Que não pega as ruas do morrão Eu tô de Nike Tendo uma função